Ele está há 15 anos na Polícia Militar de Goiás. O sargento Brunner pertence ao Batalhão de Choque e também dá aulas de operações químicas e combate nas ruas. Além de lutar contra o crime todos os dias, Brunner também luta nos tatames. O sargento Brunner é faixa preta sexto grau em Karatê e se prepara para os campeonatos pan-americano e sul-americano, considerados os mais importantes do país esse ano. Os dois campeonatos mais importantes desse ano de 2017 serão realizados em Aracaju, nesses últimos dias do mês, 22 a 26. E nacionalmente é o nível mais alto que a gente tem em competição esse ano. O sargento já está acostumado a competir e ele tem várias medalhas de primeiro colocado nas competições. Vários campeonatos goiano, campeonato brasileiro, campeonatos internacionais também. Quem vê o sargento treinando assim nem imagina, mas todo mundo aqui é amigo, viu? E amigo das antigas. Ele garante que treinar assim com os colegas faz uma diferença muito grande e o resultado no campeonato é sempre positivo. Somos uma família aqui, aqui não tem amigos. Aqui somos todos irmãos, todos filhos do mestre Aristeu, que desenvolve um programa pela antiga AGEL, dando aula de graça lá no Centro Olímpico. Orgulhosos, os irmãos de tatame do sargento Karateka esperam que ele volte da competição trazendo mais uma medalha de primeiro lugar. Bruno, ele é um exemplo para todo mundo na questão de treinamento, de esforço, força de vontade. Teve vários problemas físicos, superou todos eles. Treinava com muita dor física, superou isso. E hoje está aí representando o Ginásio Rio Vermelho e o Estado de Goiás. É um exemplo para todo mundo ser seguido. Eu tenho certeza que ele vai trazer uma medalha para o nosso estado. Mesmo com todas as dificuldades que envolvem o esporte, como por exemplo a falta de apoio, assim como o sargento Brunner, todos aqui são felizes com o esporte que escolheram. E são ainda mais felizes em saber que são exemplos a serem seguidos. Por aqueles que ainda nem sabem falar direito, mas sabem que caminho seguir na vida. O que você quer? Lutar Karate Lutar Karate Lutar Karate O que você mais gosta? Lutar Karate